Boas pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E indo buscar ali mais uma coisa ao meu baú de tesouros. Tenho aqui esta outra coleção que fiz no mini preço. Aliás, há duas coleções no mini preço brutais. Mas como não eram coleções da moda, quase ninguém ligou a isto. Que é a Joga com os Teus Heróis. Que era uma série de cartões. É verdade, queria corrigir aqui um erro que fiz no último vídeo. Bolas, não me lembrava do nome do primeiro Joker. César Romero. Isto ficou-me a atrofiar. Eu não me quis levantar para ir. Tenho ali o filme do Batman. Para ir verificar o nome. César Romero, o primeiro Joker. Não me lembrei. Eu vou deixar novamente aqui o link. Abaixo aqui do Martin Disc. Se quiserem subscrever o canal dele. Faço aqui um shoutout. Mais um shoutout. Obrigado pelo logo do canal. Está muito por raro. Esta coleção saiu aqui há uns anos atrás. Foi muito fixe. Depois eles repetiram com uma outra coleção. Que para mim não foi mais porrara que esta. Que era de figuras. Mas de todos estes personagens não tinha os trolls. Esta parte da franquia dos trolls não tinha. Isto é uma caderneta lavável. Isto é para crianças mais pequenas. Eu achei que a coleção em si era muito porrara. Porque tinha uma série de coisas envolvidas. Uma série de franquias envolvidas nesta coleção. Portanto, eu ainda fiz uma outra coleção. Consegui uma segunda caderneta depois dei. Mas esta completei. Tenho aqui todos os cromos. Eles têm o número... Como é que eu vejo isto? Eu já não lembro. Como é que é que eu vejo isto? Eles têm o número... Como é essa? Ah, ali. Olha que o número está ali. Essa ali. Então tem muitos personagens aqui de várias franquias. Trolls, Madagascar, Panda, Shrek. Como treinar o seu dragão. E por aí fora. E depois do outro lado. Muito colorido. Uma coleção para miúdos mais novos. Mas não deixa de ser um item espetacular. E que daqui a uns anos... Se calhar acaba por cair no esquecimento. É pá, não conseguia lembrar do César Romero. Com careças. Esta coleção foi fixe de se fazer. Eu fiz a coleção. Já tinha terminado a data. Fazia-se mais tantas compras. E eles ofereciam-nos uns quantos cartões. Só que na altura. Talvez eles não tivessem regras tão apertadas. Não sei. Já tinha terminado... Já tinha terminado a fase. Isto é aqui o meio da caderneta. É assim. É diferente. Isto é para ser mais recente para crianças. Mais não. Mais pequenas sei lá. Crianças dos quatro. Dos dois aos dez. Vejo. Vai lá. Sim. Aos doze. Diria. E... É assim. Algumas compras que fazia. Eu estava numa catrafada de cartas. E eu ia fazendo. E acabei por completar a coleção inteira. Acaso foi curioso. Porque eu pedi ao meu miúdo que trocasse na escola os repetidos com os colegas. E ele trocou. Ele arranjou todos os... As cartas que nos faltavam. Mas, ironicamente, na próxima vez que fomos ao supermercado, saímos exatamente essas mesmas cartas. Ou seja, acabou por repetir. No outro dia ele estava a lembrar essa história. Sendo que cartas com os miúdos estavam todas... Algumas estavam amassadas. E aquelas que nos tinham saído, que tinham acabado de sair no supermercado, estavam muito mais... Muito melhores. E a parte de trás. E depois ainda vinha aqui com os jogos. Vamos ver se eu consigo mostrar isto tudo. Ou seja, eu guardei aqui não só os folhetos da promoção... Da promoção... Da promoção disto. As regras, os jogos de bolso. Isto ainda trazia aqui... Ainda trazia aqui maneiras de se jogar. Com as cartas que estão aqui da coleção. Maneiras de se jogar. Eu guardei alguns folhetos. Porque sei que estas coisas um dia... Não é questão de valerem. Para mim valem. Valem porque eu gosto deste tipo de coleções. E acho que são invulgares. Guardei algumas cadernetas. Muito porreiras. E depois... Estes folhetos não faziam parte da coleção. Isto estava lá no supermercado. Eu acabei por guardar exatamente por causa disto. Lá está. E trazia aqui mais regras que não vinham na caderneta. O que é que vinha aqui? Vinha aqui uma série de peças. Que eu nunca desfiz isto. E eu arranjei a outra caderneta exatamente para eles brincarem. Só que eles perderam o interesse depois disto. E mesmo assim os minutos. Escribiam a desfazer esta coleção. Estava aqui... Tem aqui um tabuleiro. E do outro lado tem outro... Aqui eu mostro o outro tabuleiro. Espécie de... Uma espécie de jogo da glória. Caça ao tesouro. É uma espécie de jogo da glória. Muito fixe mesmo. Está aqui depois nesta bolsita. Se guardar. E as peças para se jogarem. Ou seja, não é só este jogo. As cartas em si. Quem tinha as cartas isoladas. Agora repetidas já não tenho mais nenhuma. Porque como me completei, depois peguei nos excessos e acabei por dar. Mas ainda tinha aqui uma tabela. Para certificar todos os... E a parte final. Muito porreiro. E como diz o meu amigo Tiago Catarino. Arrivereci!